O que é isso? 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 Regula 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 Regula! Ajeitura Olha aqui A liberdade é a guerra A alquimona Viva! 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 A transformação do povo A presidência na minha vida Não o povo é reterra É a liberdade que a raiz Você é a liberdade que a raiz Você é o que é a liberdade Foi assim A vida da minha mãe já voltou A nossa outra morte de verdade A nossa é de trazer o ministro Continua o caminho de felicidade Vem pra não, é noite na beira A seu marido é o que você falou Meu povo não ficou louco A nossa é de trazer o caminho de verdade A minha mãe já voltou, a minha mãe já voltou A minha mãe já voltou, a minha mãe já voltou A minha mãe já voltou, a minha mãe já voltou A minha mãe já voltou, a minha mãe já voltou A minha mãe já voltou, a minha mãe já voltou A minha mãe já voltou, a minha mãe já voltou A minha mãe já voltou, a minha mãe já voltou A minha mãe já voltou, a minha mãe já voltou A minha mãe já voltou, a minha mãe já voltou Viva! 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 os chamães de bebidas Viva! 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 Amém. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.